Fala galera, beleza? Então trazendo outro tutorial aí pra vocês, aproveitando que eu já tô com o programa aberto, já tô fazendo dois tutoriais de uma vez só. Bom, o anterior desse aqui vocês viram como que é só avisar malho, né? Ok? E agora vocês vão ver como vocês podem estar recriando a outra parte. Se vocês querem editar, ao invés de editar dos dois lados pra ficar diferente, vocês vão editar de uma parte e depois vocês vão recriar essa parte do outro lado. É bem simples. A primeira coisa que eu vou fazer, né? Vocês vão ter que fazer é separar pela metade. Eu recomendo vocês estarem usando aqui, selecionar e deletar o resto, deletar literalmente. Ok? Com isso, vocês vão depois clicar aqui, né? Normal. Vão inverter, criar uma cópia. Vão ocultar. Inverter de novo aqui, ok? Com isso, vocês vão fazer uma coisa antes também. Se tiver usado o calcule, vocês usam novamente, tá? Mantém ele normal. Ok? Daí, vocês vão fazer o que? Vocês vão modificar, Birol. Vão clicar aqui. Vão selecionar assim, Base, Pivot, Miro Geographic. Ok? Pra poder funcionar na câmera de lado e ir pro outro lado, vocês vão clicar aqui. Se vocês quisessem virar o carro, por exemplo, vocês clicam aqui e clicam no carro. Vocês viram que virou? Então, vamos voltar aqui. Eu vou fazer isso aqui. Beleza? Então, após isso, vocês vão abrir aqui, certo? Pronto. Deixa eu deixar que tá aqui. Opa, peraí. Deixa eu separar aqui e dar um cálculo nele aqui. Beleza? Daí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vocês vão perceber uma coisa que ele vai tá meio separado. Então, vamos selecionar aqui e mover. Mover pra juntar um pouquinho. Ok? Juntou. Vocês vão achatar. Certo? Vou mudar o flip novamente. Só isso. O flip eu dou precaução, tá? Eu não... O que eu comigo uma vez bugou, é eu usei o flip e não bugou mais. Então, que negócio. Uma coisa que vocês vão perceber na hora de editar, vocês clicando aqui, clicando no objeto, vão perceber que vai ter duas linhas. Como que eu resolvi isso? Eu devia ter chegado um pouquinho mais perto pra poder ver se ele tava avalante. Mas, vai ser simples. A mesma forma que vocês fazem redução de pole. Vocês vão fazendo isso aqui, ó. Ele vai juntando. Tá certo? Só isso, gente. Aí, você vai fazendo toda a parte do carro do meio. Uma por uma, tá? Um pole por pole. Não junta. Só vai ficar bugado. E vocês vão fazendo isso todo o meio. Ele vai ficar exatamente da mesma forma do outro lado. Só isso. Aí, vocês podem estar continuando. A porta é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Você faz de um lado. Depois, duplica pro outro lado. Show? Sem problema nenhum. Ele vai funcionar normal. Depois que você fez isso, eu te recomendo estar usando... Esse amiguinho aqui, que vocês já devem ter conhecido, né? Pra quem não viu. Vocês vão lá. Calcule precaução. Como... Um modelo geral. E... E clique nele. Deixando ele suave novamente. Beleza? Então, é isso. Aqui que eu não juntei. Mas, então... É basicamente isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti